Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará é o quinto estado do Brasil em mortalidade materna no momento do parto. Em Metro, Pará fiscaliza mercados da capital paraense. Banco da Amazônia faz doação à Casa de Plácido e realiza tradicional jantar em homenagem ao Sírio de Nazaré. Doze pontos de informações serão distribuídos em Belém para ajudar turistas durante o Sírio. Imagem peregrina visita a Prefeitura de Belém. A pesquisa revela quem é o romeiro da corda. Sebrae abre feira de artesanato com a visita da imagem peregrina. Hoje é quinta-feira, 8 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. O Pará é o quinto estado do Brasil em mortalidade materna no momento do parto. Reduzir esse índice é um compromisso internacional firmado em 2000, mas o estado ainda não conseguiu atingir a meta. A redução do índice de mortalidade materna é um desafio para o Brasil que está longe de alcançar a meta firmada em 2000, em um tratado assinado com a Organização das Nações Unidas. Mas a que se deve essa realidade? Essas mortes acontecem exatamente por uma falência do sistema de saúde global e a falência pré-natal. Temos hoje mais ou menos a quinta mortalidade do Brasil exatamente por isso. O sistema de saúde está, do ponto de vista de saúde pública, está caótico. Não temos pré-natal, muitas vezes não temos um hospital preparado para dar uma assistência a essas mulheres que chegam em situações de risco. Então é por isso que a gente acredita que a mortalidade esteja alta. As principais causas de mortes maternas são infecção, hemorragia e hipertensão, o que pode ser evitado com um pré-natal adequado. São causas que são exatamente evitáveis. Lamentamos muito que essas mulheres estejam morrendo por causas tão simples de ser resolvidas. O pré-natal bem feito e uma estrutura hospitalar evitaria quase que a totalidade desses óbitos. O que falta ao Estado é dar melhores condições de atendimento às mulheres antes e durante a gestação, bem como na hora do parto. O nosso trabalho fica muito limitado à parte científica. Nós não temos ingerência institucional. O trabalho que a gente tem feito é preparar o profissional, porque cabe a nós a parte científica. Trazer palestras, trazer profissionais nos nossos cursos, fazer com que o médico se sinta preparado para dar aquela assistência. Do ponto de vista institucional, cabe ao Estado, cabe ao município preparar as instituições para que recebam esses médicos que a gente tenta preparar da melhor maneira possível. Você pode participar das nossas transmissões do Sírio de Nazaré. Envie fotos de locais das procissões onde você estiver. Faça as fotos ou envie vídeos de até 30 segundos. E nós mostraremos aqui na TV Nazaré, durante a transmissão da maior festa de devoção mariana do mundo. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. A partir de hoje, o Inmetro Pará realiza em supermercados da capital paraense, uma ação para fiscalizar o comércio dos produtos que compõem os pratos típicos de Belém. A ação se estenderá até supermercados, mercados e estabelecimentos da cidade, onde são comercializados os produtos que não são pesados na presença do consumidor. O objetivo é verificar se o peso e a quantidade indicados desses produtos estão corretos. De acordo com o Inmetro, o objetivo é garantir que o consumidor não seja alisado nessa época do ano, quando aumenta o consumo de produtos típicos do almoço do Sírio. Ainda de acordo com o órgão, se o consumidor verificar que algum produto pré-medido não está com o seu peso correto, tem que comunicar ao gerente do supermercado que deverá ser o responsável por retirar o produto da gôndola. A Fundação Emopa irá funcionar em horário diferenciado em virtude do Sírio de Nazaré. Em função das programações do Sírio de Nazaré, a Fundação Emopa irá atender o público neste sábado, de 7h30 da manhã até o meio-dia. Esse horário será adotado tanto na sede do Hemocentro, no bairro de Batista Campos, quanto na unidade de coleta do Pórtico Metrópole, na BR-316. Na segunda-feira, dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, o Hemocentro estará fechado. As atividades voltarão normalmente na terça-feira, dia 13 de outubro. O Grupo Promeceiros da Corda faz parte da paróquia Natividade no bairro do Sideral, aqui em Belém. Há quatro anos, mais de 15 jovens se reúnem para vivenciar o Sírio juntos. Tamires faz parte do Grupo Promeceiros da Corda. Ela tem 22 anos e desde os 10 dedica seu tempo à paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sua devoção por Maria começou quando ainda era criança, seguindo o caminho dos pais. Vendo a devoção da minha mãe, que sempre me levava ao Sírio, me trazia as missas, e foi surgindo em mim também esse desejo de querer conhecer essa senhora. Que senhora é essa que tantos amam, que tanto as pessoas amam e fazem promessas? Como eu era criança, não entendia direito, mas desde então eu fui buscando isso e Nossa Senhora foi entrando na minha vida. No Sírio de Nazaré 2015, uma nova história será escrita na vida da jovem, pois ela acompanhará a trasladação e a romaria do Sírio com um grande objetivo. O objetivo real da promessa não veio através de mim. Muitos estão pagando promessa, só que eu que puxei a ideia de nós sairmos daqui da paróquia até a Basílica andando. Jonathan também faz parte do Grupo dos Jovens Promeceiros. Além de pagar a sua promessa de concluir a faculdade, também será solidário à causa de Tamires. Desde pequeno nós nos conhecemos e nós somos amigos de verdade mesmo. A gente está sempre, quando a gente está lá embaixo, a gente ajuda o outro, e quando a gente está em cima a gente ajuda até bem o outro. E por ter esse laço de amizade tão extrema assim, alicerçada em Deus, e é assim como a gente se trata com carinho, e como ela resolveu, passou no vestibular, fez essa promessa. A gente, nós, como amigos cristãos, não iríamos deixar ela sozinha. Então a gente pegou e disse, não, vamos te ajudar, vamos junto contigo para mostrar que nós somos amigos cristãos. O grupo vem se preparando espiritualmente para vivenciar o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, e a oração é o que move os jovens. Débora participa do grupo pela primeira vez, e o amor por Nossa Senhora é a motivação da jovem. A minha motivação foi a persistência dele todos os anos na corda, né, e a causa da Tamires, que com muito amor ela conseguiu alcançar a promessa dela, e como eu vou pagar a promessa esse ano, tudo veio junto. Então é por amor, muito amor mesmo. Não só Tamires, mas aproximadamente um grupo de 15 jovens aqui da paróquia, na atividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, vão acompanhar a trasladação e o sírio de Nazaré. Para eles, todo esforço vai valer a pena. Vale muito a pena, vale muito a pena, muito a pena. Nós esperamos o ano todo, quando chega esse período de sírio, assim, chega o nosso coração ficar vibrando de tanta alegria. Vai valer muito a pena, porque quem nos move é Deus. Nossa Senhora está sempre ali do lado. E ano que vem nós vamos rezar o ano todinho, para que ano que vem nós estejamos aqui firme e forte, pagando promessa. Então tudo vai valer a pena, porque a partir do momento que você decide fazer, né, e já é uma decisão assim extrema, então vai valer, já está valendo. Ontem à noite aconteceu o tradicional jantar em homenagem ao sírio de Nazaré, realizado pelo Banco da Amazônia. Uma noite de ações sociais. O Banco da Amazônia é um grande parceiro da Arquidiocese de Belém e há mais de 20 anos contribui com o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. O Banco da Amazônia tem características de sensibilidade social, porque é um banco que está atento às nossas necessidades da Amazônia. E tem sido um grande parceiro para todos nós. Fundação Nazaré, diretoria do sírio, Arquidiocese de Belém. Então nós agradecemos muito. E este evento que hoje, ele é realizado pelos funcionários e também pelos clientes do Banco da Amazônia. O banco motiva, cria relacionamento. E o resultado está aqui. A beleza deste evento, pelo qual nós agradecemos e esperamos que corresponda exatamente a esta contribuição para a grandeza do sírio de Nazaré e para todos os serviços que são prestados em torno do sírio. São muitas as ações promovidas pelo Banco da Amazônia para ajudar nessa grande festa que é o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Só para se ter uma ideia, a instituição realizou uma gincana solidária que buscava arrecadar donativos para a Casa de Plácido. Foram mais de 6 mil toneladas em alimentos e cerca de 3 mil itens entre limpeza, produtos de higiene pessoal e primeiros socorros. Agora, nesta noite, esse grande antarque busca arrecadar fundos para o trabalho de evangelização da Fundação Nazaré de Comunicação. Nós somos o Banco da Amazônia, quer dizer, nós vivemos aqui, a nossa realidade é a Amazônia. O sírio de Nazaré é algo que transcende só aspecto religioso e não tem como você imaginar o Banco da Amazônia não estar inserido nesse contexto. E a cada ano os colegas do banco trabalham mais, se dedicam mais para que a Nossa Senhora de Nazaré receba as homenagens justas do Banco da Amazônia. Esse jantar vem nesse espírito de aproximar mais o arcibispo com a diretoria da festa, com o banco, com os nossos clientes, arrecadar recursos para as obras sociais da Fundação. Então, é um momento também de partilha, de doação. É um momento de preparar o espírito de todos para a transladação e as procissões. Ou seja, é mais um momento de fazer com que o sírio esteja no coração e na mente de todos. O Banco da Amazônia reverte o valor arrecadado junto aos clientes, parceiros e colaboradores às obras assistenciais da Fundação Nazaré de Comunicação. São muitas despesas nesses poucos dias de festa, para nós que sobrevivemos de doação do grupo chamado Família Nazaré e de apoios culturais, porque nós não podemos fazer propaganda comercial. Então, essas doações são bem-vindas, as despesas são muitas, muitas mesmo. E a gente está aqui com o Dom Alberto, prestigiando esse momento que já é tradição do Banco da Amazônia, este jantar na Semana do Sírio. O jantar, em homenagem ao sírio, recebe colaboradores e clientes do banco e acontece desde 2008. É muito importante para a gente, a imprensa, particularmente o Grupo Nazaré, a Fundação Nazaré, TV Nazaré, Não Só Rádio, Voz de Nazaré, são muito parceiros do banco, o banco é parceiro da Fundação e outros projetos da Caritas, como os projetos nas ilhas e toda a parte social. Então, como o Dom Alberto diz, o sírio não pode ser só... Ele é religião, é religião, ele é fé, é fé, mas ele é cultura, ele é momento de reflexão, ele é eucaristia e, sobretudo, ele é cidadania e solidariedade. Então, o Banco da Amazônia é uma satisfação ter isso na nossa pele. Um serviço facilitará a vida de muitos turistas e visitantes. Doze pontos de informações serão distribuídos na cidade. Mais de 84 mil turistas são aguardados em Belém durante as festividades do Sírio de Nazaré. Doze pontos de informação serão distribuídos em áreas da cidade, com o objetivo de auxiliar na orientação dos visitantes, que receberão ainda mapa da capital sobre pontos turísticos, restaurantes, praças e hotéis. Locais como o Complexo Feliz Lusitânia, Aeroporto Internacional de Belém, Mangal das Garças e Polo Joalheiro, já começam o atendimento e seguem até o dia 15, nos horários de 9 às 17 horas. Na Praça Santuário, o funcionamento será de 8 ao meio-dia e de 14 às 18 horas. O Aeroporto Internacional de Belém implantará o projeto Eficiência. A intenção é otimizar os serviços. O projeto será coordenado pela Secretaria de Aviação Civil e visa melhorar os procedimentos de embarque e desembarque de passageiros, o check-in, imigração e emigração, manuseio e restituição de bagagens. A expectativa é que, com o aperfeiçoamento das práticas operacionais, o aeroporto da capital paraense obtenha os mesmos resultados de outros aeroportos onde o projeto já foi implantado. O objetivo é que até dezembro, quando deve ser concluída a primeira fase do projeto, sejam priorizadas a qualidade dos serviços prestados aos passageiros e a otimização do tempo de processamento das bagagens. Já a segunda fase será focada na melhoria da segurança na operação de aeronaves e no monitoramento dos voos. E nesse período em que Belém deve receber 84 mil turistas, o aeroporto é a porta de entrada para a maioria deles. Por isso, quem chega à cidade é recepcionado por uma programação especial organizada pela Infraero. A todo momento chegam novos voos no aeroporto de Belém e logo no desembarque, uma surpresa. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, no saguão. Como é bom a gente chegar em Belém e ser recebido por ela. Ela que nos acolhe como acolhe todos os seus filhos. É um momento de um clima de amor, de solidariedade e de paz. E começa já aqui na chegada. Isso é muito bom para a cidade, muito bom para todos aqueles que vêm aqui exclusivamente para isso. Para participar desse momento de fé, de solidariedade, de enriquecimento da espiritualidade e sobretudo de operacionalização do amor de Deus na vida das pessoas. Para os devotos, não há como deixar de registrar esse momento. É uma fé, a imagem representa muitas bênçãos que a gente alcança, então não tem como explicar, não dá para explicar em palavras. Já chega e já se abençoa por ela. A gente já fica todo emocionada. Mais de 350 mil passageiros embarcam e desembarcam no aeroporto de Belém neste período de Sírio. São 44 voos extras e um reforço de 15% no efetivo da Infraero. Esse é o período que a gente mais gosta, esse movimento que faz com que a gente receba bem os passageiros, que é inerente ao nosso povo, receber bem. Agora, os passageiros que aqui vieram serão bem recebidos, com essa imagem maravilhosa aqui logo no desembarque, o carimbó, cheiro do Pará, flash mob. E, enfim, hoje, especificamente, nós vamos ter o nosso Sírio aqui, a imagem peregrina vai estar aqui conosco, com o nosso arcebispo, rezando uma missa. Enfim, faz parte desse projeto, vamos dizer assim, o projeto Sírio. Para entrar de vez no clima do Sírio, os passageiros são recepcionados com uma programação toda especial. No desembarque, um grupo de carimbó recebe os visitantes. No saguão do aeroporto, uma exposição sobre as referências culturais de Belém, e, especialmente, nessa semana, a visita da imagem peregrina, com uma missa celebrada pelo acerbispo de Belém. Qualquer ocasião em que a palavra de Deus entra dentro do próprio coração, mas saibamos escolher o melhor, que é ser dóceis, abertos, prontos para aquilo que Deus quer nos mostrar. A programação receptiva do aeroporto continua até sexta-feira, dia 9. Aqui na área pública do terminal, haverá um flash mob. Serão três apresentações relâmpagos. 25 dançarinos estarão espalhados no meio do público presente, apresentando danças paraenses. E você acompanha ainda nesta edição Imagem Peregrina, a visita à Prefeitura de Belém. Pesquisa revela quem é o Romeiro da Corda. Sebrae abre feira de artesanato com a visita da imagem peregrina. Voltamos com o Nazaré Notícias, ainda falando sobre as visitas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Mais de 300 visitas são agendadas neste período. Instituições, empresas particulares, órgãos públicos ficam envolvidos com a presença da imagem. Uma programação especial marcou a visita à Prefeitura de Belém. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi recebida com fogos na sede da Prefeitura de Belém. O prefeito Zenaldo Coutinho conduziu a imagem até o interior do prédio, onde Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém, celebrou a Santa Missa. Nesses mais de 320 lugares, e ainda temos para completar amanhã, durante este período, posso assegurar-lhes que a Palavra de Deus foi anunciada. Nós queremos que a manifestação da nossa fé entre em todos os espaços. Nós vamos a uma prisão, vamos também à Prefeitura, vamos ao Parlamento, como amanhã eu vou à Assembleia Legislativa, vamos a todos os lugares, todas as portas que se abrem para Deus, para a proteção de Nossa Senhora, queremos entrar. A bênção que eu dou para a Prefeitura, para que aqui se exerça o poder a serviço do povo. Foram mais de 320 visitas em escolas, órgãos públicos, prisões, e também em prédios residenciais. Hoje foi a vez da Prefeitura de Belém, porque é uma porta que se abre para Deus, se abre também para o povo. Com certeza é um momento de oração, de reforço, de fortalecimento, de renovação da nossa fé, das convicções, dos nossos valores, de solidariedade, de fraternidade. É muito bom quando a gente tem um momento de oração aqui dentro da nossa Prefeitura, e sobretudo, neste momento de festa mariana, com a presença da nossa padroeira, a imagem de Nossa Senhora, Dom Alberto, vindo fazer uma belíssima missa. Com certeza a gente sai aqui reforçado para enfrentar os desafios que não são pequenos, os problemas que são muitos, e a necessidade de estarmos acolhendo com aconchego, com carinho e com amor, aqueles que mais precisam. A visita traz esperanças e recarrega a energia para o trabalho em prol do outro. É uma grande bênção para todos nós, porque o sírio representa a união de todos em torno de uma só fé. Uma fé que representa a Deus, e agora o sírio vem, através da sua Mãe Santíssima, trazer a graça e a bênção para todos. Então, é um momento de grande alegria, e que o prefeito de Belém compartilha sua fé com todos os funcionários, para que as bênçãos venham recair para a administração e para todo o município de Belém. A imagem recebeu homenagens simbólicas na tarde de visita, como a interpretação do pequeno Murilo, de seis anos, da música É Sírio Outra Vez. A Mãe Santíssima muito, muito boa. A SINCA está pela primeira vez para a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, e que eu realize esse sonho até eu crescer. A Mãe Santíssima E você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é que o clima se mantenha parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima pode chegar aos 33. Na cidade de Castanhal, no nordeste do estado, o tempo fica encoberto. A previsão é de chuvisco ao longo do dia. A temperatura mínima deverá ser de 21 graus e a máxima de 32. Em São Luís, no estado do Maranhão, o dia será nublado, com possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 32. Quem é o devoto que reverencia Nossa Senhora de Nazaré na corda? Essa pergunta foi respondida em uma pesquisa realizada pelo DIESE, em parceria com a Secretaria de Turismo. As duas instituições divulgaram o perfil do Romeiro, que acompanha a trasladação e o sírio. A corda é um dos ícones mais importantes do sírio de Nazaré. Mais de 7 mil pessoas acompanham as procissões segurando um pedaço da corda. Com o objetivo de descobrir o perfil desse Romeiro, o DIESE, em parceria com a CETU, realizaram a pesquisa pela primeira vez em 2014. Irão dar continuidade em 2015. O sacrifício da corda, na verdade, é mais uma promessa paga por alguém. Então, na hora que você descobre o porquê dessas promessas, no sentido de que você possa estar trabalhando cada vez mais com esse público, que não é desprezível, são mais de 7 mil pessoas, seja na trasladação, seja no sírio, que, na verdade, fazem sacrifício no sentido de pagar aquilo que foi prometido, o pedido à Virgem, a Deus, e é pago no sírio. Foram aplicados 1.200 questionários durante as procissões da trasladação e do sírio de Nazaré. Chegou-se à conclusão que 96% dos romeiros que participam tanto da trasladação quanto do sírio são paraenses. Cerca de 70% deles são jovens entre 18 e 29 anos. Outro ponto relevante da pesquisa mostrou o motivo pelo qual os romeiros pagam sua promessa. 45% responderam que suas promessas são relacionadas à saúde e mais de 31% são correspondentes à aprovação do vestibular. O corte da corda também foi um ponto analisado e 97% dos romeiros são contra o corte antecipado da corda, o que reforça a campanha promovida pela diretoria da festa de Nazaré. O promesseiro da corda é contra o corte da corda, então são alguns desavisados que entram ali, que tem que ser combatido mesmo, tem todo um trabalho da segurança e vai ser ampliado ainda mais em conjunto com a diretora do sírio para que, na verdade, esse espetáculo tão lindo chegue a seu destino com a corda, com o promesseiro da corda. Não teria razão de, na verdade, ter um corte da corda antecipado. Então nós somos contra o corte da corda antecipado. E o romeiro da corda prova que ele quer que chegue a corda até seu final, próximo do conjunto arquitetônico de Nazaré, a exemplo de anos anteriores. Então o que nós esperamos é que haja uma cooperação massiva de todas as pessoas para que, na verdade, nós possamos chegar este ano com a corda intacta até o seu destino final. Nesse período, as paróquias e as capelas de Belém se preparam para vivenciar o sírio de Nazaré. Uma delas é a capela de Nossa Senhora do Loureto, que pela primeira vez organizou uma programação especial para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora do Loureto é a padroeira dos aviadores. E sua devoção começou no ano de 1291. Numa cidade da Itália, chamada Loureto, encontraram paredes de uma casa, de uma pequena casa, um casebre. E essas paredes, depois que apareceram misteriosamente nessa cidade, foram analisadas e ficou claro que essas paredes eram as mesmas pelos desenhos e também pela construção, pelo material. Eram paredes da casa de Nazaré, em Israel. Paredes que eram da casa de Jesus e de Maria, e de José também, da Sagrada Família. E depois de análises, foi realmente comprovado, não se sabe até hoje, existem várias histórias de como essas paredes chegaram até a cidade de Loureto, mas a mais comum, a história mais comum, a mais contada, é que pessoas cristãos dessa época e outras pessoas também de outras religiões da época, conseguiram enxergar um sinal diferente no céu. E após esse sinal diferente no céu, que se presume anjos ou alguma coisa parecida, essas paredes, então, foram encontradas nessa localidade. No bairro do Souza, em Belém, a Capela em Honra Padroeira permaneceu fechada durante quatro anos, mas suas atividades pastorais não pararam, e deram continuidade na casa da criança, próximo à capela. Com pouco mais de três meses da reinauguração, o espaço de evangelização se prepara para vivenciar o sírio de Nazaré. Para o Padre Marco, a expectativa é grande. Sabe que o coração das pessoas, quando chega esse período do sírio, é sempre um período de mais esperança, um período onde a gente busca uma paz interior maior, um período onde a fé aflora de verdade. Então, todas as pessoas estão muito contentes na expectativa desse grande momento para todos nós. Tudo está sendo preparado antecipadamente pelos militares e também pela comunidade, para que no dia do traslado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, as homenagens deem certo. Nossa intenção é fazer uma homenagem com balões, uma ornamentação grande com a ajuda dos militares. Vai ser feita uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré toda em balões, e também vamos colocar os mantos em tecidos. A intenção é fazer uma homenagem simples, mais bonita, tocante, para que todas as pessoas que venham participar aqui com a gente dessa homenagem aqui, não só os militares, mas os civis que participam da comunidade, sintam realmente que Nossa Senhora está sendo homenageada. A comunidade paroquial espera ansiosamente pela chegada do sírio de Nazaré. Para mim é muito importante, para mim é tudo, né? Porque é a casa de Deus, a casa de Nossa Senhora, e é aqui que a gente vem buscar o conforto, né? Da nossa vida, do dia a dia. Então a minha vida está regrada tudo aqui na casa de Deus. A capela de Nossa Senhora do Loreto está localizada dentro do Hospital da Aeronáutica. E segundo o capelão, a presença da igreja é um passo fundamental na recuperação dos enfermos. Já por ser dentro de um hospital, aqui no hospital nós trabalhamos com pacientes, com diversos problemas de saúde, temos também os familiares desses pacientes, temos os próprios funcionários militares e também funcionários civis, médicos, enfim. Temos também a comunidade, as pessoas que moram aqui ao redor do hospital. Todas essas pessoas, elas vêm à igreja e através da igreja muitas pessoas também conseguem consolo, conseguem até mesmo através das suas orações, através da fé que é expressada. Tem pessoas que conseguem até mesmo cura de seus males. E outra coisa é que nós estamos aqui diariamente também, as pessoas vêm nos procurar, conversar, ou por confissões, para confissões ou para orientação espiritual. E assim, estando aqui no hospital, a gente pode servir o número bem maior de pessoas, com diversas possibilidades, para que essas pessoas possam ter o encontro pessoal com Deus. E ainda falando das visitas com a imagem peregrina, desta vez aconteceu na abertura da Feira de Artesanato do Sírio, realizado pelo SEBRAE. Com as bênçãos do Arcebispo Metropolitano de Belém, a Feira do Artesanato do Sírio abriu as portas para o público. O evento está em sua quinta edição. O objetivo, acima de tudo, é divulgar o trabalho dos artesãos e representar o nosso estado para todo mundo que está vindo, conhecer o Pará através do Sírio de Nazaré, que possa conhecer também o nosso estado através do nosso artesanato. Mais de 26 mil pessoas são esperadas no total dos dias da feira, que segue até o dia 11 de outubro. São quase 50 artesãos divididos em 67 estandes. A feira é só para o estado do Pará. Nós até temos alguns artesãos de outros estados que querem participar, mas se a nossa proposta é apresentar o nosso estado através do artesanato, a gente não poderia receber de outros estados aqui. Quem veio conferir a abertura da feira se encantou. É um espetáculo, olha. Muita criatividade e os preços estão acessíveis. Quem puder vir, venha que vale a pena. O Miriti é a grande sensação da feira. Ocupa cerca de 60% dos produtos dos estandes. Mas existem outros produtos produzidos com coisas bem características do estado do Pará, como sementes, frutas, balata e, claro, as gemas. O fruto do Buriti é a matéria-prima das peças de Dona Gilda. Artesã há 10 anos, ela vê na feira uma grande oportunidade. Ah, eu estou até emocionada. Era um sonho meu participar dessas feiras. Eu via, mas não sabia ainda que eu tinha esse dom para fazer. O que a gente tem para mostrar de tão belo dentro aqui do nosso Pará, né? Muitas coisas que poderiam ser jogadas fora, a gente está aproveitando e dando o que comer, o que beber para os outros colegas, né? Aqui estão representadas famílias de quem se dedica ao trabalho artesanal. E a esse trabalho é importante dar bênçãos. É uma grande alegria para nós. Nós visitamos tantos espaços. E eu penso que esse de hoje tem um significado especial. Porque ele valoriza o trabalho das pessoas tão simples. Que põe a sua arte, o seu jeito de entender a vida e o seu jeito de viver a fé nessas coisas lindas que vemos aqui. É uma grande alegria para nós. É uma alegria para a Arquidiocese, para a diretoria do Sírio. E é mais uma forma de dizer um Felicílio para todos. E ontem, membros do Banco da Amazônia fizeram doações à Casa de Plácido. O objetivo é ajudar os romeiros durante o Sírio de Nazaré. A Casa de Plácido realiza um grandioso trabalho com os romeiros durante a Quadra Nazarena. Além de realizar várias atividades ao longo do ano. Motivados pela causa, o Banco da Amazônia, pelo segundo ano consecutivo, doa donativos à Casa de Plácido. Eu acho que demonstra o comprometimento, o envolvimento com esse momento que todos nós estamos vivendo. Que é um Sírio de Nazaré. De muita devoção, de muita reflexão, de muito agradecimento. Mas também de partilha, de doação. E demonstra também a interação do banco com os seus clientes. Que muito dessa arrecadação veio através de doação voluntária de nossos clientes. que se engajaram nessa nossa gincana social. E que ampliou muito os números em relação ao ano passado. Quer dizer, no ano passado foram 2.200 toneladas de alimento. Eu lancei há pouco tempo, nas missas que ofereceram pela manhã, 7 da manhã, pela PD Nazaré. Um apelo aos empresários. Ou mesmo uma pessoa única, mas um grupo. Que pudesse doar uma carreta de mantimentos aqui para o Sírio de Nazaré. E vejo que o pedido foi atendido. E o atendimento está sendo maior do que aquilo que nós havíamos previsto. Como bem frisou o presidente aqui do vaso, o senhor Palmeiras. Foram mais de 6 toneladas de material doado. Contendo alimentos não perecíveis, material de limpeza, higiene e primeiros socorros. Tudo isso foi arrecadado por meio da Gincana Social 2015. Promovida pelo Banco da Amazônia. Começou no ano passado, seguindo até o que o Dom Huberto coloca. Que o Sírio é um momento de reflexão, de evangelização. Mas sobretudo também de fraternidade e solidariedade. O Banco da Amazônia resolveu envolvendo todas as suas unidades aqui da Grande Belém, mais castanhal, além da sua sede na Presidente Vargas. mobilizar colaboradores, parceiros, clientes e a sociedade para arrecadar donativos para a Casa de Plácido. Esses donativos poderiam ser alimentos não perecíveis e elementos de higiene pessoal e de conservação e limpeza. E o Banco no ano passado conseguiu 2,2 toneladas de alimento não perecível e mais de 1.500 itens de higiene pessoal e limpeza. A iniciativa do Banco é uma forma de incentivar outras doações à Casa de Plácido. As empresas têm um papel muito grande de responsabilidade social, de mobilizar, de usar o seu nome. A legitimidade que a gente tem, a gente tem muita tranquilidade de pedir para um cliente uma doação e ele tem muita tranquilidade de nos dar, porque sabe que aquilo que a gente está pedindo vai chegar naquele local que foi definido e para aquele objetivo que está sendo anunciado. Então, usar essa legitimidade que a gente tem, esse reconhecimento que a gente tem perante a sociedade para trazer benefícios para todos. Você pode participar das nossas transmissões do Sírio de Nazaré. Envie fotos de locais das procissões onde você estiver. Faça as fotos ou vídeos de até 30 segundos. E nós mostraremos aqui na TV durante as transmissões do Sírio, da maior festa religiosa do mundo. O WhatsApp é o 988-023444. Uma estampa de Nossa Senhora de Nazaré com mais de 100 anos foi doada à Arquidiocese de Belém. O cartaz centenário foi entregue ao arcebispo de Belém por um devoto. A imagem é uma raridade. Uma estampa de Nossa Senhora de Nazaré datada de 1904. Peça adquirida pela família de Paulo César Carneiro. Carioca de nascimento, recebeu cartaz como presente da mãe, uma paraense devota de Nossa Senhora de Nazaré. Nos idos de 1900, meu avô, me permiti falar o nome dele, Aníbal Porto, casado com Mariana Dalmada Horta Porto, ele veio representando a Junta Comercial, chamava-se naquela época, não como político, mas chamava deputado da Junta Comercial, para defender ardorosamente os interesses do Amazonas e do Pará, da borracha, da castanha. Por essa razão, ele estando aqui, adquiriu essa imagem que ele colocou num quadro muito bonito. E nesse período, nasceu a minha mãe aqui em Belém. Então, minha avó, antes de falecer, doou a minha mãe. E minha mãe doou em vida ainda para mim esse quadro. Mas eu, desde pequenininho, vi aquele quadro na casa de minha mãe e admirava, e minha mãe falava muito, você um dia precisa ir a Belém. Nossa Senhora de Nazaré é muito grata, é uma devoção de um título de Nossa Senhora que nós estimamos muito. Então, essa imagem passou para mim e eu venerei com muito carinho. Mas eu tentando melhorar essa imagem, fui tirado do quadro original, que era um quadro simples, e pelo tempo ela se fragmentou. Diante da importância histórica da peça para o povo paraense, o engenheiro veio pessoalmente fazer a doação dos direitos da reprodução fotográfica da estampa para a arquidiocese de Belém. Nas mãos de Dom Alberto Taveira, ele entregou o relatório de restauração da peça e a imagem em alta resolução. Eu que agradeço muito o senhor, viu? Muito obrigado, viu? Deus abençoe, viu? Muito bem. Obrigado a vocês todos aí. A estampa entregue por Paulo César é um patrimônio para o sírio de Nazaré. No centro, a imagem está a Virgem de Nazaré. Ao redor, arbustos e na parte inferior, um anjo sob seus pés e abaixo, nove anjos musicais. A obra foi encontrada em papel cartão coberta por uma placa de eucatexe, em estado inadequado de conservação. A restauração durou cerca de oito meses. Então, mais do que justo doar, inicialmente até eu pensei que era para a Basílica, mas fui essa emoção muito grande doar para a própria arquidiocese, a esse bispo tão querido e tão amigo, D. Taveira. Então, meu coração, profundamente emocionado, como gratidão à Nossa Senhora e aos padres barnabitas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. E não esqueça de participar das nossas transmissões do Sírio de Nazaré. Envie fotos de sua participação nas procissões e eventos do Sírio. WhatsApp é o 988023444. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus